E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. De novo! De novo! Fala assim, fala aí galera! Fala aí galera! Só que pera aí que o papai fez besteira, pera aí. Tá certo! Fala assim, fala aí galera! O que é isso? Isso é um sapo! É um sapo? Eita! Esse é o sapo que vem... BÁ! BÁ! Caraca, que viagem! Vem cá, tá vendo aqui? Isso aqui é o menino e o papai dele, olha lá! E essa? Essa aqui é o outro menino e isso aqui é o papai dele! E essa? Essa aqui é o outro menino! Isso é um menino? Não filho, é outro menino! Qual que você quer escolher? Menina! Mas qual desses aqui que você quer? Escolhe um! Fala pra mim! Aponta! Um... Um marrom! Tá bom! Tá bom! Vamo lá! Ó, eu tenho que andar aqui ó! O que que eu tenho que fazer aqui cara? Eu não sei que porra que eu tenho que fazer aqui! Caraca, que viagem cara! Olha isso! Eu tenho que pegar meu papai, olha! Eu tô correndo aqui no meu pai ó! Tá vendo? Olha lá! Olha lá! Ó o menino correndo pro pai dele! Ah! Que viagem! Tá vendo? Eu tô pegando o pai certo? Eu tô pegando o pai certo? Tô sim! Ah! E ainda pegando o outro pai! Não! Ah! Errei! Peguei o pai errado! Puxa vida! Né? Vamo tentar de novo? Eu quero... Eu quero a cinza! Cinza? Como assim cinza? Eu quero ver! Escolhe aí! Fala aí! Qual que você quer? Esse daqui! Esse? Esse? Já é! Vamo lá! Ó! Agora eu tenho que... Eu tenho que achar meu pai! Aqui meu pai! Ah! Eu tenho que pegar meu pai! Olha ali filha! Que viagem! Né? O bonequinho! Ele tá correndo pra pegar o pai dele filha! Olha só que loucura cara! Que coisa feia! O que é aquilo ali no papai dele? Ah! Errei! Olha! Ele pegou... Ele pegou o marrom! Ele pegou o marrom! É! Agora falta esse aqui né? É! Ele faz o marrom! A gente já fez com o marrom! Eu faz com o outro marrom! Tá bem! Tá bem! Peguei o marrom aqui! Vamo lá! Ó! Cadê? 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 Aqui ó! Tem que pegar o papai marrom! Ó! Tô pegando! Tô pegando! Ó! Ai! Que viagem! Que viagem! Que viagem! Olha lá que viagem Carol! Ele não tá correndo pro pai dele! Ele tá correndo pro pai dele sim! Olha! Ele tá correndo pra cinta! Não! Mas não pode! Ele tem que correr só pro pai dele né? Olha lá! Viu? Ele tá ajudando o papai dele a tomar banho! Entendeu? Olha! Cadê o pai dele tomar banho? Tá aqui! Tá tomando banho lá! O pai dele e os outros... E os outros pais ali tá tudo tomando banho! Ah! Errei! Peguei o pai errado! Viu? Que viagem! Agora eu quero o cinza! Cinza! Tá bom! Qual que é o cinza? E olha lá! O cara ganha sabão! Que viagem isso aqui cara! Tá! Vamos ver aqui! Ai meu Deus! Viu? Papai tomando banho! Qual que você quer? Eu quero a cinza! Esse? Pode ser! Tá bem! Mas esse é cinza filha? Vamos lá! Vamos lá! A gente tem que fazer aqui ó! Vamos ver! Ó! Peguei o papai aqui ó! Peguei! Eu tô pegando! Ih rapaz! Agora tem que pegar aquele lá! Ih! Agora tem que pegar esse aqui! Caramba! Vai mudando de pai filha! Olha lá! Olha! Olha! Olha o pai dele! É! Viu? Cadê o sabão? Eu peguei o sabão! Ó! Que viagem né filha! Cadê o sabão? Ai meu Deus! Acabou o sabão! Ah! Acabou o sabão! Viu? Que viagem! Vai com o outro sabão! Eu peguei! Tô procurando aqui outro sabão! Cadê? Ai! Ai! Tá acabando o sabão aqui filha! Tá! Já acabou até eu acho! Ó! Cadê o outro sabão? Não sei! Procura! Tá aqui! Tem uma aqui em cima! Achei! Pronto! Agora o papai tá tomando o sabão! Viu? Ai caramba! Ai ai ai! Tô descorregante! Ué! Acabou! Acabou! Acabou o sabão! Acabou filho! E agora? Agora eu quero o marrom! Marrom? Tu quer o marrom? Tá bem! Vamos ai! Vamos lá! Esse aqui? Pode! Ah! Esse cara aqui? Sim! O que é isso aqui? Isso é o marrom! Isso é o marrom? Isso é o marrom? Tá bem! O que é isso aqui? Isso é o pai dele! É o pai dele, né? Tá! Vamos lá! Que viagem, né? Ai! Ele tá correndo! Cadê o sabão? Não sei! Tem que procurar o sabão! Sabão! Olha aqui! Ai! Peguei o sabão! Pronto! Olha! Agora eu tô com o sabão! Acabou o sabão! Acabou o sabão! Tá todo ensabuado o papai dele! Né? Que viagem! Cadê o sabão? Ih! Acabou! Tem que achar o outro aqui! Achei! Viu? Ah! Escorreguei! Escorreguei! Cadê o outro sabão? Não sei! Eu tenho que esperar aparecer o outro sabão! Eu não sei onde tá! Aqui! Achei! Oba! Sabão! Caraca! Escorreguei! Ah! Peguei o pai errado! Peguei o pai errado! É! Agora dá tchau pra galera! Fala assim! Valeu galera! Valeu! Agora eu quero a menina! Tá bom! Fala assim! Valeu galera! Muito obrigado! Obrigada! Nossa! Muito obrigada! Muito obrigada! Pelo me ajudar! Fala assim! Se inscrevam! Se inscreve! Nesse canal! Ó! Se inscreve nesse canal! Gostei! Mua! Menininho! Amigo! Coloca menina! Tchau! Tchau! Tchau!